Eu vou mostrar aqui a velocidade do flash mais o Shazam aqui agora pra vocês aqui Rapidinho, só pra vocês verem que é a velocidade aqui, olha só Brincando, ele vai 2.500 por hora Fala galera, foi mais um contigo, aqui foi o Lintro, dessa vez pro vídeo a vocês Muito divertido, Tio Mod, muito bacana aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando Se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, ok meu queridão? Porque temos vídeo todos os dias, às 10 e às 16 horas aqui no canal Certo eu parceiro, tu vem cá e assiste que você vai gostar, você vai amar E vai se divertir bastante, vai dar muita risada com certeza, ok? E hoje estamos aqui no nosso lindo mundo de mods aqui Pra gente tentar mostrar um mod diferenciado pra vocês Que é um mod de velocista, porém tem uma parada diferente meu queridão Tem uma parada diferente aqui Pedrinho, que é meu amigo que eu trouxe aqui E aí Pedrinho? Ok, ae gente, boa E aí, olha só Pedrinho, tem uma parada diferente aqui que tem um velocista que não é velocista Mas ele tem um poder similar a um velocista Que é o Shazam, olha só Que no caso eu vou ser ele, né? Não, não, você não vai ser ele, vai ser eu Porque eu gosto do Shazam Tá, o Shazam meio que ele tem o poder de super velocidade Eu sei que o Shazam normalmente já tem o poder de super velocidade Só que tem o porém Aqui nesse mod ele pode treinar pra meio que virar um velocista Entendeu Pedrinho? Ele vira um velocista, solta a rainha e tal E vira um velocista e tem o poder do Shazam ainda Ou seja, solta a rainha pela mão, fazemos de coisa maluca aí É forte Ele é o Flash da Deep Web Ele é o Flash Supremo, da Deep Web Supremo, maligno, não, maligno não, ele é do bem, né? Ele é o Flash, só que super, super, super poderoso Porque ele voa, tem super força, tem um monte de parada muito maluca aí, entendeu? E isso é muito legal e uma parada muito da hora, entendeu? E bem Pedrinho, olha só Temos aqui todos os velocistas Eu acho que não vai dar pra usar todos os velocistas Porém vamos usar os mais legais aqui Eu deixei todos os velocistas por aqui, entendeu? Por exemplo, qual que você conhece por aqui Pedrinho? Vamos lá, começar pelo que você conhece Esse aqui é o Zoom, não é? Nossa Pedrinho, você não conhece nada no mod, não Esse aqui é o Zoom, não é? É o Savitar, boy, besta Olha só, vamos começar Esse é o Savitar, eu conheço o Savitar Aqui ó, o Savitar aqui Eu sou de Savitar aqui, meu parceiro Vamos começar aqui E olha só, ele é muito rápido Tá vendo ali, tem uma barrinha do lado direito, superior Que meio que, tá vendo que tá 3 ali, entendeu? E ele pode deixar mais rápido que isso aqui Olha, engraçado que a primeira visão minha aqui, ó É, solta um raio na minha cara aqui E, se ele quiser, pode deixar mais rápido Olha, eu vou deixar nível 7 Que é o mais rápido que ele consegue Olha a velocidade que ele corre aqui E solta, olha o que ele corre Solta, Pedrinho, olha aqui Onde você tá? Olha aqui Não tem como, não tem como Oi, Nitro Aqui ó, ele corre na água também aqui, ó Parceiro, ele corre na água É o poder da hora dos velocistas aqui Ele deve soltar algum poder também Deixa eu tentar descobrir aqui Algum poder que ele solta Ah, vamos ver aqui ó Esse aqui é quem, Nitro, você sabe? Esse daí é o Zoom É o besta Pedrinho, você não conhece mesmo? Eu tô com eles Não, eu conheço Eu assisti já Não, e se você fizer o seguinte Olha só Se você pegar Vamos deixar mais devagar aqui Pegar e Pedrinho, pega o seguinte Um, dois, que você Eu vou contar até três Você aperta M comigo, beleza? Vai, um, dois, três e aperta Olha só Que da hora Tá a câmera lenta pra você? Tô Olha só Olha que engraçado Melhor O Rainho soltando atrás aqui Com a câmera lenta aqui Olha Rainho perfeito aqui do herói Do vilão, no caso aqui Dos dois vilões E se você Um, dois, aperta M aqui Os dois perdem a super câmera lenta Entendeu? Porém, assim, né? Tipo assim Se você estiver jogando em survival sozinho Você meio que consegue Soltar a câmera lenta pra sempre Ô Pedrinho, dá também sete aí Pra não ficar de noite? Que vai aparecer uns mob aí Ai, pera aí Apesar da gente ser um Um super poderoso aqui É Um super poderoso velocista Não é muito bom ficar de Aparecer uns mob por aqui, sacou? E bem Também tem uma coisa que é muito legal Pedrinho, que também Aqui tem meio que umas esteiras Cósmica Ô Pedrinho, não dá aqui Em modo de favor Pega a esteira cósmica Que eu meio que não peguei ela Esqueci Pega o que? Esteira cósmica Pega uma esteira aí Tá lá naquela dos heróis lá Primeira coisa lá Acho que é a segunda fileira Eu acho Dá uma olhada Ali é que tem uma esteira legal lá Que aquela lá É uma esteira Que a gente consegue correr E ganhar velocidade extra Isso é uma coisa muito legal E muito bacana Porém, temos aqui Meio que uns esterois Uns Tipo uns Uns É umas paradas Que deixa a gente mais rápido Basicamente Meio que um shit Entendeu? Exatamente Isso aqui ó É uma esteira cósmica Que a gente consegue ficar Mais rápido com ela Entendeu? Você pode perceber Que olha Inclusive Eu tô aqui com essas paradas Na mão aqui Eu já até aumentei velocidade Lembro que ia até 7 A minha velocidade Agora consegue até 11 Meu parceiro Mas né Eu não vou utilizar isso aqui agora Essa parada Tá vendo aqui no meu peito Aqui Pedrinho? Olha no meu peito aqui Rapidão Dá uma sacada no meu peito aqui Calma Olha aqui Olha aqui meu peito Tá vendo? Ele tem uma loja de metal no peito Não tem? Então meu parceiro Não É Tem sim Tá Olha só Tem um negócio aqui Que tá no meu peito aqui Que ele é de metal aqui E meio que ele consegue deixar Eu mais rápido Entendeu? Mas eu vou usar daqui a pouco Aqui primeiramente Vamos aqui mostrar Essa esteira cósmica Aqui Pedrinho Se você Tá vendo ali em cima Que tem um A Ali Você aperta o A Quando tiver no laranja E aí você vai conseguir Meio que Aumentando a sua velocidade Se você upar Meio que de nível Você consegue Aumentando a sua velocidade Ali E ela vai aumentando Nível por nível Isso é uma coisa muito bacana Que tipo assim Sabe Geralmente os mods De velocista Eles meio que já dão A velocidade máxima Já pra você Entendeu? Então Não tem muita graça Assim Sabe É melhor Você ganhar na raça É muito mais legal Que muito mais satisfatório E aí você consegue aumentar Isso aqui Até você ficar ultra veloz Supremo da morte mortífera Entendeu Pedrinho? Eu tô aumentando aqui Eu também Eu também Cada vez que você Upar uma dessa barra amarela Aí você consegue Meio que Ficar mais veloz Um nível mais veloz Sacou? Olha só Eu acabei de upar Um nível Sim Não, não, não Tem mais aí É o pão um nível Vai aumentando Vai aumentando Até você ficar ultra rápido Aqui E é muito legal Essa parada Agora vamos testar Outros velocistas Por aqui Porque eu tenho vários velocistas Aqui Que são muito legais Vamos testar Um dos meus favoritos Da série do Flash Que é Obert Town Que é o Flash Reverso Olha meu olho Pedrinho Olha só Olha meu olho Esse aí Ele é o O Flash Amarelo É É o Flash Reverso Ele é amarelo Realmente Não tem muito o que falar Realmente Não é mentira Entendeu? Mas olha só Como ele é legal Aqui Ele é muito legal E também uma coisa Que eu percebi Que a minha velocidade Que eu ganho No treinamento Continua Entendeu? Olha como o cara É rápido Ele é muito Velho Velocistas são muito rápidos Tipo eu atravesso O continente do Minecraft Inteiro em poucos segundos Meu parceiro Isso é muito legal Esse é o Flash Você pegou o Flash? Mas peraí Ah não Eu achei que era outro Flash Mas tá certo É o Flash mesmo Tá Vamos pegar uma coisa aqui Vamos testar Deixa eu ver Vamos testar aqui O Jay Garrick Que também é um dos caras Que eu acho muito da hora Esse aqui é o versão Jay Garrick Beleza Olha só aqui Jay Garrick Meu parceiro Rapidão E do engraçado Que ele é o velocista Nível 4 só É o velhão lá Não é É o velhão Acertou Acertou Pedrinho E eu tô percebendo aqui Que ele é nível 4 Pedrinho Olha ele é nível meio baixo De velocidade aqui Entendeu? Tipo velocidade normal Nível 4 dele Eu queria falar disso Qual será que é o mais rápido? Esse Flash aqui Ele também é nível 4 Nível 4? Deixa eu ver Eu acho que o mais rápido É o Savitar Ele é o mais rápido Ele tem nível 7 Não Pedrinho Não Pedrinho Nada a ver Você sabe disso né Sabe que o Flash Já ultrapassou o Savitar Aqui ó Faz tempo Faz tempo Não sim Mas essa armadura aí É bem mais lerda Do que o Savitar Realmente aqui Eu tô percebendo Que o Savitar Parece que ser o mais rápido Aqui Porque o Flash O Flash tá nível 4 Ele tá muito fraco E o Slash é legal Que tipo São todos diferentes Um do outro Tá vendo aqui Que eles são cores diferentes Tá Deixa eu ver aqui Não é possível Será que o Realmente Ele é o mais rápido? É Eu acho que ele Realmente é o mais rápido Pera Deixa eu dar uma olhada aqui Calma Eu me perdi Eu acho Meu Deus do céu O Pedrinho conseguiu Se perder do lugar Meu Deus O cara é bobo É muito rápido Esse Savitar aqui Deixa eu ver esse aqui Não Esse aqui não é o mais rápido Do que o 6 Esse aqui tá nível 5 Beleza Deixa eu ver o Zoom aqui Zoom Vamos ver aqui Ó O Zoom é nível 6 Ele é um nível a menos Do que o Savitar Sacou? Agora vamos ver aqui Esse daqui Que é o Zoom Só que de Garrick Nível 3 Não é bom Esse aqui Esse aqui é uma bosta Que é uma droga Agora Vamos testar aqui Não Daqui a pouco A gente testa aqui Primeiro a gente Vamos mostrar aqui Os poderes aqui Já que você diz Que ele é o mais rápido Pedrinho Ó Lembra que ele é nível 7 Vou te mostrar aqui Meu parceiro Como fazer um boost Para o nosso herói Aqui ficar ultra poderoso E ultra mega fortífero Meu parceiro Coloca ele ali E aí O nosso herói ali E olha só A minha armadura Sendo carregada Com energia Da velocidade Da aceleração Força da aceleração Olha aqui Olha aqui Olha na máquina Saca só na máquina aqui Meu parceiro Me dá um Me dá um Deixa aqui lá no baú Que lá é outra coisa Já eu mostro pra você Olha só Tem como Pedrinho Tem que você correr Sem armadura Que é uma parada arriscada Você está ligado O que é velocidade 9 Né Pedrinho É meio Você sabe o que é Meu Deus do céu Você sabe o que é Então é meio que uma poção Que você adquire O poder de velocidade Porém Ela dá uns efeitos ruins Do seu corpo Meio que você Vai morrendo com o tempo Na série Entendeu Se você tomar muito Dessa parada Você vai morrendo Entendeu Mas se você tomar Aqui ó Mas acho que no jogo Você só fica com o tempo Aqui ó Fica por 5 minutos Ó 5 minutos Você ganha a velocidade Aqui Entendeu E você fica rapidinho Não fica tão rápido Assim Mas olha só Sim sim Ó eu ganhei por 5 minutos A velocidade poderosa Olha que velocidade Que legal aqui Cara é muito legal Tipo não dá pra velocidade Correr na água Porém é uma velocidade rápida Ô Nitro Você sabe o que é A melhor parte Qual A minha e skin é azul E os olhos é azul Então você combinou É verdade Combinou com você mesmo Verdade É verdade mesmo Tá mas A gente ganha esse poder De velocidade aqui Mas ele acaba Com o tempo né Pedrinho Calma Deixa eu ver se a gente Consegue correr na esteira Desse jeito Não Não consegue correr Tá Beleza Vamos testar aqui então As outras coisas aqui Eu consigo Consegue Eu consigo Consegue Tá correndo Tá correndo Você entra na esteira Boba Assim não vale Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver aqui Se já carregou já A nossa armadura Ela meio que vai carregando Você pode perceber ali Que ela tá carregando aqui E ela consegue até 200 Carregar a energia dela Entendeu Então vamos colocar aqui E agora O nosso flash Ele consegue correr A velocidade de 11 De velocidade Lembra que o seu avitário Era 7 Mas pera aí Agora que eu penso uma coisa aqui Se eu fazer o Savitar Carregar a energia Pedrinho Coloca a armadura do Savitar ali Você é lerdo Eu tô colocando Você é lerdo Não Não Savitar Bobo Você colocou no errado Cadê o Savitar Cadê o Savitar aqui Tá comigo Bobo Coloca aqui O Pedrinho tá roubando A minha armadura O Pedrinho tá roubando A minha armadura Eu não vou falar nada Eu não sou ladrãozinho Deixa eu colocar aqui Vamos carregar aqui Vamos ver quanto de velocidade vai O meu tá 11 Pedrinho Você tem noção 11 aqui Ele tá muito rápido Pera aqui Cara Nem dá pra ver Eu correndo É muito rápido Aqui Eu devo correr Sei lá Olha ali Eu tô correndo Calma Deixa eu ver na água Porque na água dá pra ver certinho Porque aqui é reto É difícil correr na água Porque tem que ter um impulso Pra correr na água Entendeu? Ah É porque eu tô com fome Também né Pera aí Deixa eu comer um pouco de comida aqui Calma aí Eu vou comer um pouco de comida E aí você vai ver a minha velocidade Extreme Olha aqui Eu corro quase 600 km por hora Isso é muita coisa É muita coisa Você tem noção Pedrinho Que na vida real Um avião Tipo um avião Um avião comercial normal Aqueles lá de De cidade pra cidade Ele corre 600 km por hora Tipo um Ô Nitro Oi Eu queria é falar uma coisa Esses dias aconteceu um incidente aqui Na minha cidade aqui em São Paulo Que Um radar pegou um carro A 715 por hora Então você ainda tá mais devagar 715 O carro É impossível esse carro tá com 715 Não tem como o carro com 715 Eu acho que era turbo Não sei o que Mas que pegou Turbo Pedrinho 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 Ai radar tudo quebrado Ô Pedrinho coloca aí Eu queria ver o armaduro Pedrinho vai lá e tira o armaduro Que era idiota Tá carregando o armaduro Pedrinho Porque vai lá e tira o armaduro Coloca ali Pedrinho Calma aí Eu sou nível 14 agora Cara Pedrinho tem um bandido Tem um bandido Calma Eu ia pegar o armaduro E o Pedrinho vai lá e roubou O meu armaduro Eu tô aqui Querendo ver a armadura Só que você vai lá e roubou de mim Cara Não roubou não Eu só peguei emprestado Eu só peguei emprestado por um tempo limitado O seu armaduro aqui Sem pedir Sem né Não peguei e roubado Não Não é roubado Não Só peguei emprestado Sem permissão E roubei Eu só peguei emprestado Nada a ver Não foi roubar já não Tá Olha só Eu tô nível É 14 Pedrinho roubou minha armadura aqui Ele já viu antes de mim Eu me perdi com você Viu Nito Que bom Que bom Eu fico feliz com isso Fico feliz que você perdeu de mim Feliz Porque Pedrinho ficar roubando minhas armaduras aqui Apesar que agora que eu percebi aqui Com essa parada aqui de tanque Tendo um device no meu peito Tá ligado Que é o que o Flash usou Uma época para derrotar o Zoom Eu consigo chegar quase na velocidade do 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 Savitar Com essa daqui ó Com essa Essa daqui é quem? É Targetory Eu não lembro quem é essa aqui Ela parece É feminina né Não é Então é isso que eu tava pensando aqui Mas eu não sei se é ela que eu tô pensando não Não sei se é a que eu tô pensando que é Talvez seja Tá Vamos testar aqui então O principal A ideia do vídeo aqui Entendeu Que é O poderoso E magnífico Fabuloso Shazam meu parceiro Olha só o Shazam aqui Entendeu Com esse negócio aqui Vamos ver gente Eu vou pegar Effect Nitro Clear Aqui pra tirar os efeitos meus Sacou E olha Ué Não tirou meus efeitos Vamos dar barra aqui então Ok pra gente perder Não tirou aqui Mas vamos dar barra aqui Pronto Perdemos aqui todos os nossos efeitos Porém Se eu apertar N aqui com ele Eu consigo correr Tipo assim Como um Flash Entendeu Olha Saca só Dá uma olhada aqui meu parceiro Ele corre Caraca você é muito rápido Sim 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 E o melhor dele é que ele Deixa até meio que sombra dele atrás aqui E ele deve Rastro E ele corre até na água Pedrinho Você tem uma noção Mas ele voa Que é uma das principais aqui E olha o que ele faz também Pedrinho Solta raio Toma Olha Cara olha o style dele Que perfeito que é Toma Precisa prender Ah não roubar Pedrinho Precisa prender Não roubar Que não pode roubar Pronto Acho que o Pedrinho Pedrinho prendeu a lição Eu acho Tá Deixa eu testar aqui Uma coisa aqui E é legal Que ele consegue correr E uma coisa também E uma coisa também Entendeu Você deve pensar Nossa coisa Que legal Bacana Mas olha Ele só tá rindo também Mas se ele chegar aqui Ele consegue correr na esteira também Cósmica Ou seja Meio que ele é considerado Um velocista Entendeu Ou seja Ele meio que Sabe Pelo mod Ele é considerado um velocista Ou seja Realmente Ele é um velocista Ultra poderoso aqui Que consegue ter poderes Consegue ter muita coisa Maluca E muito doida da cabeça Entendeu Pedrinho É muito bacana E tipo assim Ele consegue também Usar todas as ferramentas De velocista que tem Por exemplo Vou pegar aqui Uma coisa aqui Pegar esse treco aqui E colocar Pra carregar Aqui nessa parada Ele tem como Carregar a armadura aqui Sabia Pedrinho Aqui ó Como assim Ele carrega a armadura É carrega Mas você tirou A parada daqui Pedrinho O que Você roubou Pedrinho De novo Pedrinho Eu não tirei não Cadê aquela Aquele negócio De colocar aqui De ganhar poder Tava na armadura aí Pedrinho Deixa eu ver se eu peito Eu não tirei Pedrinho Pedrinho você Tá tá aqui Você colocou no baú Pedrinho Por que você tirou No baú Você é bobo rapaz Tá Olha só Eu acho que Tá Ela não Acho que ela Não carrega Exatamente esse jeito aqui Mas se eu colocar Aqui Ah não pera aí Nossa eu também sou bobo Também eu troquei aqui Pronto carrega assim Meu parceiro Se eu colocar isso aqui Eu coloquei errado aqui Pronto agora tá certo E também Ele ganha velocidade Se ele tiver com essa parada Do flash no peito Ou seja ele realmente É um velocista E agora ele tá com velocidade 7 de flash Olha aqui E ele voa Melhor isso A velocidade dele O Pedrinho Melhor que a velocidade dele Voa que nem a velocidade No chão Entendeu Então ele voa Absurdamente rápido Fala Pedrinho Pode falar Eu queria falar que assim Eu estou correndo A 700 por hora Porque eu até Nitro eu acho que Ah tá Muito obrigado Não e tipo assim Eu sou muito rápido Literalmente Literalmente Pedrinho Literalmente Ele é um avião Porque um avião Ele corre exatamente Que é um avião aqui Um avião comercial Que você vai de Brasília Para o Rio de Janeiro Cara Ele voa muito rápido Ele leva quantos passageiros Dois Dois Um cada braço Um cada braço Eu ainda prefiro A minha Avião É mas Ele é de graça E aí Ele é de graça E agora Como é que você já faz Você prefere Ficar de graça Ou o que é isso Vai de graça Se você fizer Ó Eu troquei aqui Mas né Essa daqui de energia Que ela é poderosa Mas assim né Essa daqui Ela é realmente mais poderosa Essa parada aqui Do peito aqui Automático Entendeu E melhor ainda Ela consegue Entendeu A gente consegue Utilizar A parada de ganhar Força aqui Speed né Vamos ganhar aqui ó Speed XP Botar sei lá 100 milhões aqui Vamos lá Eu não sei quanto que é o máximo Aqui ó Vamos colocar Olha só Cara Você não tem noção Pedrinho Você não tem noção O tanto O tanto De Nível que eu tenho Eu tô nível 33 De velocidade Aqui Pedrinho Cara Cara Ó Eu vou dar só um tapinha No espaço Pra você ver aqui do vídeo Olha só Vou dar um espaço Aqui pra você ver O poder Calma Calma Olha só Vou dar Eu vou dar só um tapa Aqui no espaço Entendeu Pra você ver A velocidade Do zoom Do 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 Shazam Mais o flash Aqui meu parceiro Olha só Pou Peraí Peraí Pou Olha só A velocidade Que ele faz aqui Olha como ele desce A descida dele É 1200 km por hora Não tem nem Nem avião De internacional Faz isso Entendeu Você tem noção disso O avião internacional Corre 800 km por hora Fala Ô Nitro É Dá esse comando Não 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 Cara Agora Agora Que tirou o efeito Aqui Consegue ficar nível 36 Cara Você tem noção Tem noção Eu vou Eu vou mostrar aqui Olha só Vou mostrar a velocidade Aqui Do zoom Eu vou mostrar aqui A velocidade Do flash Mais o shazam Aqui agora Pra vocês Aqui Rapidinho Só pra vocês verem Que a velocidade Aqui Olha só Brincando Ele vai 2500 por hora 2500 por hora Que mano Tem noção Que isso Pedrinho Tem noção Que isso Tem nem Tem Existe Veículo Que consegue correr Desse jeito Aqui Brincando Aqui Ele corre Isso aqui Tudo Cara Na corrida Na corrida Tem nem como Andar Com ele O mapa Não consegue Inerizar Se um carro Da minha cidade Chegou a ser 815 Eu não duvidaria Chegar a 2000 Pedrinho 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 Não sei Vamos fazer o seguinte Gente Coloca nos comentários Por favor Se o Pedrinho Se existe Um carro Que pode correr 200km Não tem carro Não existe Não existe Eu não vou falar Tipo Não vou falar Com certeza Assim não Eu tô falando Na verdade Mas tipo assim Ó Eu não vou Dar 100% de certeza Porque eu não sou Especialista em carro Porém Eu conheço um pouco De carro Mas eu não conheço Tanto carro assim Mas cara Não existe como Um carro Normal correr Essa velocidade De quilômetro Hoje em dia Eu acho Entendeu Mas se o Pedrinho Tá falando Pode ser Pedrinho Você acha que tem um carro Como 800 Não sei Se tiver Eu vou pedir desculpa Aqui Entendeu Mas eu acho Que não tem Se o pessoal Coloca nos comentários Se existe Possibilidade Quem conhece De carro Possibilidade De um carro Correr 800km Por hora Aqui Mesmo assim Pedrinho Eu Cara que não Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Eu sou Pedrinho Tu é muito bobo Rapaz Tu é muito bobo Pedrinho Tudo bem Tudo bem Pedrinho Pedrinho é moleque novo Tudo bem Pedrinho é moleque novo Tudo bem Cara Pedrinho Eu tô correndo A 5600km por hora Eu tô voando A 6 mil Tô quase 6 mil Km por hora Aqui Pedrinho Olha só Vou chegar a 6 mil Km por hora Agora eu vou descer Aqui Vamos ver Quanto velocidade Eu consigo pegar Caraca Já tá A quase 4 mil Km por hora Aqui Pedrinho Meu Deus do céu Só na descida Aqui Minha cabeça Buga Minha cabeça Não tá achatada Do meu personagem Tá muito Engraçado Meu Deus do céu Esse poder É um poder Muito apelão De velocidade Aqui Você pode atravessar O mapa do Minecraft Inteiro Nossa É muito Eu adorei Sério Eu gostei Bastante Aqui Mas gente Se vocês querem Que eu traga Mais vídeos Desse tipo Aqui Mostrando pra vocês Aqui Meio que heróis Que podem ser Juntados Entendeu Deixa aí O seu Beijo Um like Compartilha Com os amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Gente Fui